Um homem fez a própria família refém dentro de casa na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Hoje, quando eu acordei, liguei a TV, o helicóptero da Record estava, inclusive, sobrevoando o local. Este homem abriu o registro do gás e ameaçou provocar uma explosão. Como terminou essa história, você vai ver agora com o Felipe Brandão, que está, no caso, balançando a reportagem. Quero ver. Policiais militares cercaram o prédio. Bombeiros estavam preparados para qualquer emergência. O helicóptero da Record TV acompanhou toda a movimentação. O condomínio fica na Vila Andrade, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Os PMs receberam a denúncia de que um morador abriu o registro de gás e se trancou dentro do apartamento com a esposa e os dois filhos. Ele ameaçava provocar uma explosão. Da janela, os vizinhos assistiam a tudo, bastante apreensivos. Tentamos contato na portaria, mas nenhum funcionário do prédio quis falar sobre o que aconteceu. Assustados, os moradores também ficaram em silêncio. Uma hora e meia depois, a polícia militar conseguiu entrar no apartamento e liberar a família. O homem foi levado ao pronto-socorro Campo Limpo, aqui mesmo na Zona Sul. Vizinhos contaram que esta é a segunda vez em menos de dez dias que ele tenta explodir o apartamento. Os bombeiros fizeram uma inspeção no imóvel para garantir a segurança dos moradores e vizinhos. Ninguém ficou ferido.